Vamos prosseguir o nosso estudo sobre o privilégio do crédito tributário. A gente vai se focar hoje na questão do crédito tributário no processo de falência. No caso de crédito tributário, no processo falimentar, o crédito tributário vai preferir aos demais, ou seja, ele vai ser pago na frente de todos os outros. Exceções, ou seja, quais são aqueles créditos que vão ser satisfeitos antes do crédito tributário? Trabalhistas, os de acidente de trabalho, os chamados eixa concursais, vamos entender já já o que é isso, e importância passiva de restrição nos termos da lei falimentar. E também os de garantia real no limite do valor do bem gravado. Então vamos entender aqui as situações. O crédito trabalhista, a gente já tem uma noção, por conta do que a gente falou na gravação anterior, que é os créditos que são decorrentes do labor do trabalhador, ou seja, são créditos alimentares. Justamente por ter essa natureza de subsistência, eles são os primeiros a serem pagos. Em qualquer processo falência, são os primeiros a serem pagos. Os de acidente de trabalho, eles também têm essa natureza alimentar e indenizatória, e vêm justamente, é uma forma também de garantir que os empresários não vão ser lenientes conseguindo o trabalho. Então esses dois créditos são pagos na frente. Os eixos concursais são todos aqueles que surgiram após a falência. Como muitas vezes o processo de falência, falência ou recuperação inicial, você tem a formação de novos créditos. Então tudo aquilo que foi gerado após o início do processo de falência ou recuperação inicial, você considera isso a concursal e será pável com privilégio justamente para que as pessoas que vão gerir a massa falida como síndico ou quem for fazer negócio com a empresa, que esteja em negociação inicial, tenham interesse de negociar com a empresa pré-desafalia ou em negociação inicial. Porque se não, se eu fosse falar, olha, você vai negociar uma compra e venda comigo, mas vai ser pago lá junto com todo mundo. Não é, não pode ser. A empresa nem é conseguir você recuperar. A ideia é justamente que você faça com a empresa e se recupere. A falência é o último recurso. Então todo mundo que negociou pós-processo de recurso inicial ou mesmo durante a falência vai ter privilégios. Inclusive os trabalhadores dessas empresas que trabalharam nesse período, etc. Importante fazer restrições no termo da lei falimentar. Isso aqui, na verdade, é até inapropriado falar que elas têm privilégios lucrativos. Na verdade, isso aqui é uma outra situação. Imagine o caso de uma empresa que tenha dinheiro de terceiros. Ela vai ter que devolver. Dou um exemplo aqui singelo. Imagine que uma empresa de turismo, uma rede de turismo, vai abrir falência. E ela tem, além dos seus próprios recursos, ela tem uma parte do dinheiro que ela ia repassar para a companhia aérea. É aquela história. O dinheiro é dos turistas e eles pagaram o seu pacote e também pagaram para a companhia aérea repassar para, perdão, pagaram para a agência repassar para a companhia aérea o valor da passagem. Ora, esse não é um dinheiro da companhia aérea, um dinheiro, perdão, esse não é um dinheiro da agência de turismo. É um dinheiro da companhia aérea. A agência de turismo é só um intermediário. A gente poderia também imaginar, por exemplo, os depósitos bancários nos bancos. O banco abriu falência, eu tenho, em tese, o direito de recuperar o meu valor, que eu tinha que depositar no banco. Claro que não é tão simples assim, mas a ideia é essa. Ou seja, o que é de terceiros, por exemplo, de ser restituído. E a questão de garantia real no limite do valor do bem gravado. Isso aqui foi o seguinte, foi no fundo, quando a lei foi feita lá, no início dos anos 2000, era uma forma de atender a uma pressão dos bancos. Porque eles davam empréstimo garantia reais, só que na hora da falência eles ficavam lá atrás na fila. Ora, qual é a ideia que os bancos ganham uma garantia mais certa e vão receber? Então, se há uma dívida e essa dívida tem um direito real para garantir, por exemplo, um banco empresta para uma empresa e, em troca, essa empresa dá como garantia um terreno, aquele terreno será repassado para o banco e o valor será amortizado da dívida. É sempre no limite do valor do bem gravado. Ou seja, se, obviamente, esse valor for menor, o restante... Perdão. Se o terreno que foi dado como garantia for um valor menor do que a dívida, você satisfaz a dívida no valor do terreno e o restante vai lá para o final da fila. Tá cá. Esses todos, eles vão ser pagos na frente do crédito tributário. Aqui, explorando um pouco mais do que a concursão, nasce após o início de precisar de falência. Então, remuneração paga ao administrador de judicial, uma falida, seus auxiliares, crédito trabalhista de trabalho em curso da falência, Custos e demais despesas surgidas no processo de falência. E os créditos tributários decorrindo, de fato, geradores ocorridos no curso da falência. A multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Então, a multa tributária vai estar lá atrás. O que é privilégio do crédito tributário é o valor principal da dívida. As multas, elas ficam lá atrás. Ela não tem privilégio. Ou seja, a multa, ela não tem privilégio. A ideia é a seguinte. Provavelmente, o Estado tem muitas dívidas a cobrar de uma empresa da falida. Então, o que ele faz? Ele tem privilégio do principal, da obrigação realmente derivada do tributo. A obrigação tributária. Agora, as multas, que são penalidades, essas vão ser pagas lá no final. Então, as multas não têm privilégio do tributário. Quem tem privilégio do crédito tributário é o crédito em si do tributo. Ou seja, a obrigação de pagar o tributo. 168, você tem o seguinte. Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens eficientes à extinção total do crédito e seus acrescidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido quanto à natureza do valor dos bens reservados, o representante da fazenda pública interessado. Então, olha lá. Se eu tenho crédito tributário e ele está sendo contestado, não será isso tratado no processo de falência. Será isso tratado no processo próprio tributário. Aliás, as dívidas tributárias não precisam se habilitar no processo de falência. Elas não são julgadas dentro do processo de falência. Porque, para vocês terem uma ideia, caso alguém não se lembre, o processo de falência, ele absorve todos os processos existentes. Então, quando uma empresa declara falência, todas as execuções de dívidas que essa empresa tinha, passam a ser julgadas pelos juízes da falência. Os créditos tributários não. Eles continuam correndo na fazenda de execução fiscal. Com o processo de execução fiscal próprio. Eu posso, obviamente, comunicar ao juiz da falência que existe um crédito. Uma coisa é comunicar. Outra coisa é você efetivamente ter que se habilitar no processo de falência. Bom, nós temos uma situação curiosa do 187. Que o 187, capo dele, foi alterado, mas o parafúndio se manteve idêntico. Não foi alterado. E ele determina que, se houver concorrência de débitos tributários entre União, Estado e Municípios, primeiro eu pago os débitos da União, depois dos Estados e depois dos Municípios. Estado e Municípios é pró-rato, ou seja, é dividido por igual. Ou seja, qual é o valor que vai para os Estados, divide por igual e vai liquidando as dívidas de todos os Estados. Muita gente critica esse concurso de credores tributários, alegando que isso viola o pago federativo. O STF já declarou, na Suma 563, que o concurso do parafúndio é compatível com a Constituição. Ou seja, pode haver concurso entre os entes federados. A União vem em primeiro lugar, os Estados-membros em segundo e os municípios em terceiro lugar. A ideia é justamente evitar conflitos entre os direitos do direito público. Ou seja, você evita que os próprios direitos, entes de direito público, entrem em choque. Então, você declara, olha, primeiro a União vai ser satisfeita, depois dos Estados, depois dos Municípios. Diz o STJ, conforme a justiça do STJ, no concurso de credores, a preferência se estabelece na seguinte ordem. Os créditos trabalhistas, os da fazenda federal, estadual, municipal e os garantias real. É nessa ordem que eu vou satisfazendo os créditos. E também o crédito da União prefere o INSS. Essa questão era muito mais premente quando você tinha um óculos só do INSS que fizer a cobrança. Com a União da Unificação da Fazenda Pública Federal e do INSS, na chamada Super Receita, você não tem mais essa necessidade de dizer que os créditos da União preferem o INSS, porque tudo agora é cobrado pelo mesmo ente público, a Super Receita.